E aí, beleza? Bem-vindo ao canal Arrasante nas Pragas, galera. Deixa eu apresentar meu amigo Wilson aqui pra vocês, ó. Ele falou que é o Wilson, viu? Mas então, eu quero mostrar pra vocês o... Como que é, o que acontece quando eu vou lá na Tangará pra abastecer. É uma correria veaca, gente. Vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção de como que é corrido quando vai lá. Entendeu? Corrido e demorado. É... Mas é isso aí. Acompanha o vídeo aí. E dá um tchauzinho pro nosso amigo Wilson aqui, ó. É nóis, galera. Até mais. Abraço. E aí, galera, beleza? Acabei de chegar aqui na Tangará. Agora vamos pros preparativos, né? Abastecer o caminhão. É... Dar uma lavada no desequipamento. Né? Fazer o que tiver de fazer. Pegar as coisas. E vazar, né? Mas... Nada, nada. Só que... Eu vou sair daqui só lá pra umas 6, 7 horas da noite. É... O bagulho aqui é louco. Aí, galera, o batidão é esse aqui, ó. Abastecendo aqui já o caminhão. 1.700 litros. Vai demorar um pouco. É... E agora nós tá lavando os equipamentos, né? Tem que lavar o bagulho. Aí, galera. Essa aqui é a molezinha que nós tem, ó. Quando chega aqui pra abastecer. Tem que tirar tudo os trem dentro do caminhão. Lavar. Deixar tudo organizado. Mas no outro dia tá filé. Aquele ali, ó. É o... É o Brunão. Dando um talento ali no seu caminhão, hein? É isso aí, ó. Caminhãozinho carregando. Bomba torando aqui no 12. Por enquanto foi só quase 3 mil. Mas é isso aí. Essa aqui que é a pegada. Aí. Vocês podem ver aí, ó. Isso tá sujo pra caramba. Mas também, ó. Voando. Não é um barro da porra lá onde a gente tá trabalhando, hein? Aquele ali, vocês não sabem. Aquele... Esse aviãozinho que tá parado aí, 802. E depois... E depois terminar de lavar aqui, né? Os equipamentos já tirei tudo. Tá tudo aqui, ó. Ai, ai, ai. Enfim. Caminhão abastecido. Tudo lavado. Agora vamos pegar aí umas duas horas e meia de estrada aí e tocar lá pra Campo Florido, Minas Gerais. É nóis. Que Deus nos acompanhe. Falou. É doido, menino, ó. Lá se vai embora o periquito amarelo. Vai com Deus, menino. É doido, menino. É doido, menino. E aí? É doido, menino. E aí 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 Rapaz Soltou uma fumaça ainda Assouro E aí E aí E aí E aí Você tá pensando que Aviação agrícola é fácil Vai vem Vai vem É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Compartilhe o vídeo Chama o pessoal aí Que curte aviação agrícola entendeu É Pra eles conhecerem o canal também E Aguardem hein Aguardem porque Vai vir novidades aí Gostar um Fazer uns negócio meio doido aí Pra vocês aí Pra vocês Tá acompanhando aí Entendeu Mas é isso aí Se você ainda não é inscrito no canal Não esquece hein Se inscreva no canal hein E deixa aquele like maroto Que nós gostam E fortalece o canal também Valeu Forte abraço galera É nóis Ó O Wilson tá dando tchau pra vocês hein Tchau tchau